Lipe? Peraí, Lipe, eu não tô te ouvindo direito, a música tá muito alta. Como é que é? É pra eu ir pra aí? Mas, Lipe, a gente não tinha combinado que esse lanche ia ser pra você e pra sua mãe só? Não. Sua mãe não tá legal? Como não tá legal? Ô, Clara, você tem que ver como é que ela tá. Vem voando, Clara, voando! Meu Deus do céu, o que será que deu nela? Naquela garrafa aqui? Mas será que assim? Sim, sim. Que coisa mais careta! Não tem homem! Eu vou me divertir, eu vou me divertir! Eu vou me divertir! Essa garrafa é de cachaça, hein? Ué, eu sou brilhante, você pode dançar? Não, 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 não. Está... Minha filha, me dá essa garrafa! Não, não, não! Você é meu! Olha vocês, as mamãs! A vovó! Vocês podem tomar aquele suquinho sem graça, mas você é meu, você é meu! Gosto de jitsu! Eu gosto de jitsu! ficará e pula do que, mas você é meu, você é meu, eu não me proter! Vamos voar? Vamos, vamos, vamos... Vamos futar, vamos, vamos... Vamos voar? Vamos vular? Vamos, 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 vamos、 vamos... Vamos lá, garotada, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Mamãe tá super nervoso. Vamos lá, garotada. Um, quem é? Ah! Ah, garotada, garotada. Vamos lá, garotada. Ah, garotada, garotada. Ah! Ah, garotada, garotada. Ah! É medo! Clara! Para com isso! Chega! Olha o seu filho! Clara, ninguém te... Você não quer uma ajuda, Clara? Deixa que eu controlo agora. Vamos embora, filho. Vamos embora. Para com isso, Mariana. Que pessoa chata! Para! Para! Para, Mariana! Para você, que droga! Olha o seu filho, olha! Eu estou me divertindo! Vocês dois são duas caretas! Que odeio, mãe! Que odeio! Calma! Meu filho! Meu filho! Calma, Mariana! Vem! Segura aqui, vem! Vamos levar ela para mim! Não! Eu quero ir! Vamos ficar mais um pouquinho! Vamos ficar lá na minha casa, Mariana! Vem! Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! Ai, Clara! Calma, Mariana! Vem! 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 Vamos lá para cá! Vem! O que foi, Matheus? Virgem, Rafa! Não esperava! Não esperava! Não esperava por quê? Você... Você não é nem uma garotinha do interior, não é verdade? Você veio de uma cidade grande e... Sim, e daí? Uma cidade grande não existe virgens! Todas as mulheres já deram! Não, Rafa! Virgem! Olha aqui, Matheus! Eu só te disse que eu sou virgem, não que eu tenho uma doença contagiosa! Claro, claro! Me perdoa! Também é uma coisa surpreendente! Vem cá! Por quê? Porque ainda não aconteceu! Não apareceu ninguém que valesse a pena! E eu sempre morei com os meus pais! E você viu como são meus pais! Claro! Bom... Também se é isso o problema... Podemos dizer que o problema está a muitos quilômetros daqui, na verdade! E agora... Vou ser um filme! Deus! Para! Para! Eu não quero! Falei! Não quero! Não estou pronta! E se é para ser assim, então vamos separar! Não! Foi mal! É que eu também sou um cara... Vem cá! A gente pode comer! Comer a... A janta que eu preparei! A gente vai cair! Não me larga! Eu não vou cair! Eu estou bem! Eu estou muito bem! Me larga! Me solta, Clara! Para! Eu vou fazer um café bem forte para você! Ah não! Um café não! Um café faz mal! Um banho gelado! Um banho sem gelado! Ah não! Claro! Eu não quero tomar banho! Mariana! Eu não quero! Eu quero sair! Eu quero me divertir! Eu estou bem! Eu estou muito bem! Mariana, cuidado! Mariana, cuidado! Mariana, cuidado! Para com isso! Mariana! Vem cá! Ai mesmo!